Então pessoal, vocês perceberam na aula passada que aqui no Android, mesmo que eu estivesse rodando em segundo plano, ele funcionou perfeitamente. Ele foi lá, deu baixa, recebeu notificação. Aqui já no iPhone, ele recebeu notificação somente quando eu entrei aqui no aplicativo novamente. Então, vejo que ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Tá ok? Vejo então com isso, a gente chega à conclusão de que no iPhone, no iOS, então realmente é mais complicado essa parte, questão de bateria, questão de recursos, de memória e tudo mais. Então o iPhone, o sistema operacional do iPhone trabalha isso de forma diferente. Já no Android é muito mais flexível. Não quer dizer que você não possa melhorar isso no iPhone. Existem algumas configurações que tu pode estar fazendo e que ajuda a melhorar isso. Tá ok? Então é exatamente o que nós vamos estar mostrando agora para vocês. Tá ok? Às vezes o pessoal não conhece os recursos e é de fundamental importância que a gente mostre isso. Então, tanto é que se tu abrir aqui, opa, onde é que estou aqui? Ah, essa aqui é a minha filha, né? Se tu abrir aqui, onde é que está aqui? Aqui, background. Então, é importante que você pesquise também, né pessoal? Claro. Mas vejam, olha só. Aqui no próprio site da developer, apple.com, nós temos aqui alguns conceitos, né? Aqui a programação, aqui a background, execução em background, tá vendo aqui? Executando em background. Ou seja, pessoal, ele tem aqui as informações. Então, ele está dizendo aqui, eu tenho um camarada chamado UI Background Mods, que tu pode colocar no info.list. Tu pode configurar esse cara aqui, esse info.list aqui, pessoal. Quando você compila no Delphi, ele envia esse arquivo info.list para lá, onde você pode estar configurando aqui o UI Background. Ou seja, como que ele trabalha. Imagina, pessoal, tem algumas situações. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui, ó. UI Background. Então, veja, ele é um array, né? Ou seja, tu pode colocar várias opções. Isso aqui vai em forma de array. Onde, olha aqui, você pode. Vamos ver aqui, ó. UI Background. Então, ele certifica os serviços que podem ser executados, né? Continuarem sendo rodando enquanto eles estiverem em background. Veja que, na verdade, ele está dizendo aqui, ó. Isso quer dizer, ok, pessoal? Que tu pode configurar quais serviços podem estar rodando, né? Enquanto eles estiverem em background. Então, ele vai dizendo aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Onde é que temos aqui? Deixa eu ver o que mais que eu estou dizendo aqui. Alternativas. Por exemplo. Ah, aqui, a localização. Imagina que você cria um app de localização. Que você está caminhando, né? Na rua. Então, só que você foi para o WhatsApp ou para o Facebook. Só que ele precisa continuar recebendo esses sinais de localização. Mesmo estando em background. Então, tu pode marcar isso aqui. Ou uma outra situação, por exemplo. Pessoal, uma música, né? Tu cria lá um app de música. Aí, tu quer continuar escutando uma música. E aí, enquanto tu está em outro app. Então, são tudo coisas que tu pode fazer. Olha só. Aqui nós temos, ó. Áudio, por exemplo, né? Então, você pode setar, então, o áudio nesse arquivo aqui. Tu pode fazer isso aqui tanto manualmente, tá, pessoal? Quanto o Delphi mesmo tem a opção que eu já vou estar mostrando para vocês. Aqui, ó. A opção de localização. Ou, por exemplo, de voice, né? Ah, imagina que você está fazendo um download, né? De arquivos. Daí, tu vai para o outro app, tu não quer que se dá um download e pare, né, pessoal? Ou acessar um acessório externo aqui de comunicação, né? Imagina uma agenda, por exemplo. Enfim. O Bluetooth. Olha só, pessoal. No nosso caso aqui, ó. O Bluetooth, né? Então, está aqui, ó. Bluetooth. É muito legal isso aqui. Mais aqui de Bluetooth. Esse aqui é... Ah, aqui é o Bluetooth central. Aqui é um outro Bluetooth aqui. Por quê? Imagina um outro app com Bluetooth. Tu cria um app em que uma outra pessoa pode estar acessando o teu Bluetooth para entrar em contato e outras coisas. Aqui, mais aqui. Enfim. Aqui, ó. Comunicações, notificações remotas também. Certo? Então, tudo isso. Imagina você ter um app que ele possa estar recebendo uma notificação remotamente, né? Lá de um outro servidor, por exemplo. Então, via push notification. Então, olha só. Para o Android, aliás, para o Android, isso aqui já vai funcionar naturalmente. Para o iOS, não. Você vai ter que configurar. Certo? Então, pessoal, está aqui. É bom você ler isso aí, esse manual aqui, tá? Eu sempre procuro estudar muito, ler, leio bastante sobre isso aqui tudo. Aqui tem as opções. Mas, se você abrir aqui, vejo que aqui ele fala muito do... Onde é que está aqui? Ele fala muito do... Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Perdão. Aqui tem toda a explicação do background, né? Como é que funciona, download. Então, vale a pena vocês realmente lerem isso aqui, tá ok? Aqui está explicado tudo em detalhes o que eu falei para vocês, tá ok? Então, vejo que ele fala muito desse info.list aqui. Então, se você acessar... Se você acessar... Vamos acessar aqui o documentos aqui, embarcadeiro. Vamos acessar... Vamos pegar esse nosso projeto que nós estamos trabalhando aqui agora, né? Que é o IoT Eventos. Esse final deploy, né? Esse final deploy aqui... Vamos lá. Para o Android não precisa, mas para o iOS, porque isso aqui é do iOS. Então, vejo que ele vai enviar aqui, ó. Info.list, estão vendo aqui? Eu tenho aqui o nome do nosso projeto. Aí, info.list. Vejo que é exatamente isso aqui, ó. Info.list. Então, essas informações pode estar enviando, né? Para o UI Background Mods. Então, se você acessar ele aqui agora... Vamos abrir ele com o Notepad aqui, por exemplo. Certo? Olha aqui, ó. Está aqui ele, ó. Vejo que aqui ele tem todas as informações, ó. Aqui, ó. Notificação... Permissão de notificação. True. Você se lembra, pessoal, que lá no Delphi... Para funcionar a notificação no Android funciona, beleza. Mas no iOS... Sempre aqui no version info, vejo que nós mudamos aqui. Onde é que está aqui? Notificação para True. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó. FM Local Notification Permission. True. Se você for olhar aqui, ó. FM Local Notification. Permission. True. Aqui era falsa. Então, você poderia ter vindo aqui e mudado isso aqui. Poderia enviar manualmente, alterar isso aqui. Está certo? Ou você pode usar aqui. Então, o Delphi que já gera esse arquivo e já faz essa modificação. Então, vejo que ele recebe esse array aqui de dados. Está ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Vejo que ele fala muito desse UI Background Mods. Então, nós poderíamos vir aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui, esse cara aqui. Vamos localizar aqui. UI Backgrounds. Opa, perdão. UI Back Ground Mods. Vamos ver aqui, ó. Bom, não encontrou, né? Tudo bem. Porque, na verdade, nós não temos... A gente poderia criar essa chave, certo? A gente poderia vir aqui e criar essa chave, ó. A gente poderia fazer isso aqui, ó. A gente poderia vir aqui e criar, então, né? Então, aqui. Aqui. UI Back Ground Mods, certo? E aí, nós poderíamos fazer o seguinte. Vamos fechar esse aqui aqui. E aí, vejo que ele mesmo diz, ó. O legal é que ele diz tudo, né? Vejo que ele mesmo diz que ele é um array, certo? Aqui, ó. Ele é um array, ó. Está vendo? Então, o que a gente pode fazer? Ah, vejo que aqui também tem algumas informações, ó. Vejo que eu uso quase as mesmas coisas que tem aqui, ó. Nesse link também tem neste link aqui, tá? Então, vejo que aqui nós poderíamos fazer o seguinte, ó. E como ele é um array, eu poderia agora colocar, por exemplo, aqui, ó. Áudio. Eu quero ter áudio. Então, você viria aqui e abriria um array aqui, certo? Abriria um array aqui dentro dele para colocar o áudio. Mas isso aqui, pessoal, com o Delphi, isso aqui é só para mostrar para vocês que você poderia vir aqui e trabalhar isso aqui aqui dentro. Mas nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque o Delphi, ele tem o recurso de implementar isso, tá ok? E é o que nós vamos estar mostrando para vocês agora, tá ok? Deixa eu fechar esse cara aqui. Fechei ele. Agora vamos vir aqui. Outra coisa muito importante. Bom, onde é que eu vou aqui? Aqui embaixo, está aqui, ó. Está aqui, ó. O background mod. Se tu olhar aqui, então o que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Eu estou aqui no... Vamos pegar o UAU aqui. Todas as configurações para iOS 32 bits. Vamos pegar isso aqui. Todas as configurações para iOS 32 bits. E aqui, então, a gente... No UI background mods, ele vai aparecer aqui as mesmas opções que nós temos aqui, ó. Que ele explica aqui, estão vendo? Veja que aqui está em detalhes. Inclusive, se tu abrir, pessoal, o próprio doc wiki do embarcadeiro, ir no version info, né? Procure aqui pelo Seattle version info, que é o que eu estou utilizando. Aqui embaixo, você vai encontrar ele. Onde é que está aqui? Aqui, ó. O background, ó. Até ele está dizendo somente para iOS. Especifica os serviços que podem continuar rodando, mesmo estando em background. Ok? Então, está aqui ele. Aí tu marca ele aqui. Aí veja o que ele fez. Ele me trouxe justamente para cá. Então, aqui, inclusive, tu pode pegar aqui o UI background. Pode dar um F1. Aqui também ele vai te trazer algumas coisas. Olha aqui, ó. Está vendo aqui? Também vai te trazer aqui um manualzinho. Aqui, ó. Aí tu vai clicar aqui. Quando é que ele vai te levar? Vai te levar para cá também. As chaves e tudo mais. Ok? Então, realmente é muito legal, porque ele tem tudo, na verdade, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos voltar para o Delphi. Vamos fechar esse cara aqui. Voltando para o Delphi. E aqui nós vamos marcar, então, o que nós queremos. Então, se o teu app precisa, por exemplo, áudio, né? Ah, ele é som, eu preciso ter o áudio. Marca aqui. Ah, o meu app, ele precisa ter a parte de localização. Precisa ficar atualizando a localização via GPS e demais. Marca esse cara aqui. Ah, o meu app precisa VoIP, por exemplo. Certo? Ah, ele precisa negócio de downloads, né? Notificação remota, né? Ah, ele precisa... Aí, tu vai marcando tudo o que ele precisa. Ah, Bluetooth, certo? Tá vendo aqui? Bluetooth. Esse outro aqui é para acesso externo. Então, tu pode vir aqui e estar marcando, estuda bem todas as possibilidades lá e marca aqui essas opções aqui. Tá certo? Então, tu vai marcar aquilo que tu precisa, né? E aquilo que tu não precisa, tu deixa de fora. Tá ok? Isso aqui é muito importante mesmo, tá? Vejo que a gente fazendo isso... Opa! Aí, o que acontece? Depois que tu fez isso, se você voltar para cá... Aqui, vejam que... Ele agora... Vamos ver se ele já atualizou esse cara aqui ou não. Acho que talvez só na compilação. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver se consigo localizar aqui de novo. Background mods aqui. Na hora de compilar, na verdade, é que ele vai estar gerando isso. Bom, eu vou fazer o seguinte. A gente fez isso aqui... Vamos finalizar essa videoaula. Já passou de 13 minutos. Ficou meio grande, né? Mas eu acredito que deu para explicar bem aqui esse funcionamento. Tá certo? Próxima aula a gente continua. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.